Ah meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil e vamos para um giro de notícias, segue o vídeo, vai! Eu fui pra cima de um apaziguamento, uma anistia e isso tem que vir mais do lado de lá eu sei que o parlamento é o ente que decide essa questão, mas partindo do executivo seria muito bem-vindo eu acho difícil e eu falei uma coisa ali que eu acho que toca, né? Muita gente temos hoje órfãos de pais vivos, condenados a 15, 16, 17 anos de cadeia são pobres coitados, na verdade, o linguajar é esse mesmo que pega uma pena enorme por ter participado, alguns nem tanto, né? Daquele ato de vandalismo que nós condenamos desde o primeiro momento mas que a gente entende também que a CPMI não apurou absolutamente nada a não ser cumprir uma determinação do governo e temos esse problema pela frente que eu acho que está mais do que debatido da forma como as questões de liberdade de expressão estão sendo conduzidas no Brasil O cidadão está pedindo anistia antecipada ou seja, não, você primeiro vai ser julgado você cometeu muita barbaridade você vai ser julgado, você vai ser apreciado você vai ter o seu advogado de defesa eu só quero que você tenha a presunção de inocência que eu não tive mas tem que ser ouvido, vai pedir anistia sabe, quer apagar a bobagem que fez a bobagem é que ele se acovardou pensou o golpe, não teve coragem foi embora para os Estados Unidos com antecedência achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair todo mundo apavorado e ele iria voltar dos Estados Unidos sabe, ungido pelas massas sabe, o que não aconteceu o que aconteceu é que as instituições assumiram a responsabilidade pela democracia e você agora está num processo de investigação você prestou o primeiro depoimento seu vai prestar outro depoimento eu sei que quando o cara é covarde ele não fala quando o cara é covarde ele vai prestar depoimento o advogado fala, não fala nada, não fala nada e eu sei que ele foi lá e ficou quietinho com a boca fechada porque ele fala bobagem o dia inteiro ele fala bobagem quando era presidente de manhã, de tarde e de noite levantava quatro horas da manhã para fazer a fequenil dele hoje também é o momento de reafirmar para o presente reafirmar que somos um único país somos um único povo e que a paz e a união de todos os brasileiros e brasileiras devem estar no centro das prioridades dos três poderes e de todas as instituições mas o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento impunidade não representa paz nem união todos, absolutamente todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades nós somos nós e nossas circunstâncias é interessante a defesa da anistia por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro ele que tanto critica a anistia aos crimes políticos e de opinião que existiu após o período militar portanto agora ele entende que a anistia é a técnica adequada seria a técnica adequada da pacificação o tema certamente vai ser discutido no Congresso Nacional mas não entendo que tenha cabimento nós vimos a gravidade dos atos que foram praticados os atos contra a democracia comprometedoras do Estado Democrático de Direito e certamente a perseguição criminal está avançada em muitos casos em alguns casos as denúncias já foram concluídas inclusive com condenações e não me parece que tenha qualquer cabimento esse debate agora o Bolsonaro é inocente inocente é e por que ele correu para o hospital mais uma vez para fugir do Chilindró? não, nada a ver isso aí não tem nada a ver com o processo isso aí é só porque ele está doente ele precisa ser internado é engraçado né sempre quando o cerco aperta ele corre para o hospital para ser internado é muita coincidência mas diz aí por que ele está implorando anistia para o Lula? ele pediu anistia para o Lula também? é isso porque ele é inocente e o que o Lula falou para ele então com esse pedido de anistia? disse que ele não pode dar anistia para uma pessoa que nem foi julgada ainda ele nem foi julgado ainda? e com esse pedido ele está admitindo que é culpado ele já está até admitindo que é culpado então? e outra no depoimento da Polícia Federal ele ficou em silêncio quem não deve não teme não, mas ele ficou em silêncio na Polícia Federal porque ele não tinha tido acesso ao processo ele nem sabia pelo que ele estava sendo julgado não sabia pelo que ele estava sendo julgado? é conta outra ele ficou em silêncio por medo de se comprometer e depois convocou um ato na Avenida Paulista para pressionar o Xandão a desistir da sua condenação não, o ato não foi por causa disso o ato é porque ele estava demonstrando força porque o povo está com ele não, o povo mesmo elegeu o Lula presidente já o Bolsonaro está completamente abandonado e logo logo ele vai terminar no Chilindró até aqui se inscreva no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará vamos para mais vídeos e aí vamos lá vamos lá